Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao meu 11º episódio de Tomb Raider Anniversary para PC. Essa aqui é a 9ª fase do jogo, do Templo de Kamun. Eu resolvi dividir essa fase em duas partes porque era uma fase um pouco longa. Eu acho que essa fase não é tão longa quanto St. Francis Fowler, que é a primeira fase da Grécia, mas é uma fase longa de qualquer maneira. Essa sala aqui, como eu falei anteriormente para vocês, eu vou ter que escalar ela até chegar no topo dela, é claro. E para fazer isso, vamos começar pelo começo. Subam por aqui, por essa plataforma estranha. E notem o seguinte, quando vocês pisam aqui, essas plataformas começam a se retrair. Elas começam a se... Ai, 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 falhei miseravelmente aqui. Mas dá para entender a história, ó. Assim que eu subo naquela plataforma ali em cima, ela começa a se esconder para a parede. Então eu tenho que ser rápido para completar os meus propósitos, antes que isso aconteça. Porque senão eu vou ser obrigado a cair de volta por andar de baixo, né? Então vamos lá, subindo aqui e rapidamente atravessem para o outro lado. Subam aqui. Aqui não tem nada, acho que é aqui no bico sem saída. Na verdade, nem posso subir aqui em cima, né? É o seguinte, continuo indo por aqui. Não dá para subir ainda aqui, mas pelo menos quando eu peguei nessa beiradinha aqui, essa plataforma de baixo, ela voltou à sua posição original. Então vocês descem de novo e saem correndo para cá. Ai, 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 ai. Beleza. Eu devia ter subido aqui, peraí. Agora, sobe, sobe, sobe. Beleza. Porque vai ter uma... Parece que vai ter uma caixa que eu vou ter que jogar aqui nessa plataforma. Nessa plataforma aí. Uma vez que a caixa fica em cima disso aí, essa plataforma vai deixar de ter esse comportamento, de se esconder para a parede. Então, primeiro vamos procurar esta maldita caixa, que deve estar por aqui, mais ou menos. Vamos indo por aqui. Pulem, 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 pulem. Pulem para cá. Olha, e bem, tem munição que eu estou vendo. Munição e tem também um remédio kit grande ali. Nossa, essa sombra da Lara me deu um susto. Eu já pensava que era inimigo. Olha, essa caixa aí que desceu para aquele andar ali. Ou melhor, para aquela plataforma que ficava se movendo. Como essa caixa ficou fazendo peso ali, aquela plataforma não vai mais ficar se retraindo. Que já é um avanço. Vocês pulem para cá. E depois pulem para cá. Peguem esse med kit aqui e a munição. Acho que eu estou com munição no máximo, então não posso pegar, né? Enfim, desçam de volta. Desçam. Opa! Caramba! Eu vi o fim da luz do túnel. Melhor, eu vi a luz no fim do túnel agora mesmo. Pensava que eu ia morrer. Enfim, voltem para a área anterior. Notem que tem essa caixinha linda e saltitante aqui. Para a gente usar. Vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que levar essa caixa lá para aquele ponto bem ali. Levar a caixa para bem aqui. Para poder isso aqui servir de plataforma para eu chegar na parte de cima. É exatamente isso que eu tenho que fazer. Ah não, na verdade eu tenho que botar a caixa bem para cá, ó. Para ela servir de plataforma para eu chegar ali. Então é isso aí que eu vou fazer. Peguem a caixa. Será que eu tenho que dar a volta aqui nessa caixa? Porque ela não está em uma posição muito amigável para mim. Vamos lá, Lara. Vai, 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 vai. Agora sim. Notem que é impossível vocês fazerem essa caixa caída aqui. Porque tem uma bordinha aí protegendo essa plataforma. Ou seja, essa caixa sempre vai ficar aqui. O que fará com que seja impossível vocês ficarem presos nessa fase. Pronto. Agora vocês pulem para cá. E depois para cá. Ó, essa plataforma aqui também ela gosta de se retrair. Pulem para cá. Depois para cá e para cá. Deixa eu pensar para onde é que eu tenho que ir aqui. Será que é para cá que eu tenho que ir? Porque tem duas opções que eu posso seguir. Posso ir para a esquerda ou para a direita. Então eu vou pela esquerda. Primeiro, né. Como eu já falei uma certa vez em um episódio anterior. Eu tenho a tendência. Quando eu tenho dois caminhos divergentes que eu posso tomar. Eu costumo dar a preferência a ir primeiro para o da esquerda. Porque a esquerda é por onde a gente começa a escrever. Numa folha de papel, né. O sentido da escrita é da esquerda para a direita, né. Então. O que eu tenho que fazer aqui. Ah, sim. Eu tenho que puxar essa... Puxar essa portinha aqui. Só que ela volta, é. Eu tenho tempo limitado. Eu tenho que puxar ela para o ponto mais baixo. Volte, volte. Pronto. Aí vocês pulam e pegam nesse outro gancho aqui. Não! Eu falhei miseravelmente. Ainda bem que tinha esse checkpoint maroto. Para me ajudar. Ah, eu vou ter que subir de novo. Ah, eu vou ter que empurrar a caixa de novo. Que merdas. Ai, ai, ai. Ai, ai. Eu vou ter que fazer todo aquele processo que vocês já viram, né. Que eu falhei miseravelmente ali. Na verdade, eu acho que foi até bom eu ter morrido logo. Porque se eu tivesse sobrevivido ao cair na água. Eu ia ter que refazer todo o processo de novo. Não, mas eu tinha que subir de novo. Que não é uma coisa muito legal, né. Pronto. Ai, ai, ai. Maldita Lara. Quem mandou você cair? Melhor maldito eu, né. Porque eu que estou controlando a Lara. Pulem aqui. E vamos para lá. Será que eu devia ter vindo primeiro para cá? Nunca se sabe se eu fiz uma coisa errada, né. Não, eu não posso vir para cá primeiro. Isso é impossível. Porque não tem para onde eu ir ali, né. Realmente eu devia ter ido para a esquerda primeiro. Como eu fiz da primeira vez. Só que eu acho que eu errei em alguma parte desse meu procedimento aqui. Que eu acho que... Mais ou menos eu devia ter feito aquilo mesmo que eu tentei fazer. Eu devia puxar aquela... Aquela porta ali. E em seguida usar essa... Usar essa outra... Esse outro gancho aqui para chegar lá. Espera aí que agora vai. Agora sim. Eu fui bem rápido. Sem perder tempo. E dessa vez deu certo. Meu erro anterior foi que eu demorei demais. Aí eu acabei caindo. Mas enfim. A gente ativa essa alavanquinha bem aqui. E todas as portas abrem de maneira definitiva. Permitindo que eu suba. Beleza. E agora vamos subindo. Como é que eu subo? Como é que eu subo? Ah, sim. Eu tenho que pegar... Pular bem para cá. Aí pula para... Isso aqui. Beleza. Onde é que eu cheguei? Eu cheguei em uma nova sala. Ativem essa alavanca aqui. Para ver o que acontece. Ó. Como eu falei no episódio anterior. Aquela borda que está em volta do gato. Ela vai... Se abrir. Permitindo que eu tenha uma nova passagem. É hell yeah. Eu voltei para aquela sala anterior. Que tinha aquela piscina. E a estátua do gato. Só que note que bem ali tem um artefato. Ó. Bem ali ó. Não dá para ver ali. Porque tem um negócio bloqueando o caminho. A visão de vocês. Ó. Mas olha ali o artefato. Tem um artefato bem ali. Para eu chegar ali. Vocês devem tomar... Primeiro passo. Vocês devem perceber que tem um artefato ali. Como eu fiz agora. Em vez de se jogar na piscina. Como aparentemente é o que vocês deveriam fazer. Notem que bem ali tem um gancho. Que vocês podem usar. Ó. E bem ali em cima também tem outro gancho. Ó. Lá no teto dessa sala. Então vocês devem pular para cá. Usar de novo o gancho aqui. Espera aí. Eu acho que eu tenho que subir um pouquinho. Sobe um pouquinho. Aí pega impulso. Vai, 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 vai. Beleza. Acho que eu vou subir um pouquinho de novo. Para me certificar de que eu vou chegar na parte certa. Vocês pulam. Beleza. Aí pegamos o segundo artefato. Que para o jogador desatento. Poderia significar que ele poderia perder esse artefato facilmente. Temos alguns crocodilos para enfrentar. Dessa vez eu vou adotar uma certa estratégia que eu devia ter adotado desde antes. Ai. Sai do caminho. Eu quero ficar no meu ponto seguro ali. Agora eles não deixam. Caramba, ele nem me tocou. Eu levei dano. Ó. Vou subir bem aqui. Que eu não sou besta. Hahaha. Agora eles não me atingem. E eu posso atirar neles ao meu bel prazer. Morreu? Morreu. Desgracento. Morreu o segundo. Haha. Eu sou muito... Pro. Usando estratégias totalmente covardes para enfrentar meus inimigos. E agora... Vamos lá para aquela região onde tem a estátua do gato. Para nós continuarmos nossa aventura. Desçam aqui. Pode descer. Deixa eu ver para onde é que eu vou chegar agora. Temos aqui munição. Mais munição. Lá embaixo tem mais... Tem panterinhas para eu derrotar. Eu vou fazer uma estratégia um pouco covarde novamente. Vou atirar nelas à distância. Que eu não sou besta. Eu que não sou besta. Ok. Ainda tinha outra. Ah não. Duas. Caramba. Eu estou cercado aqui. Sai Lara. Sai. 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 Eu estou ferrado aqui. Sai. 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 Filhos de uma égua. Agora eu vou enfrentar vocês de maneira... Não covarde. De maneira corajosa. Porque senão isso não vai dar certo. Uou. Eu tenho que usar minha esquiva mais eficientemente. Quase que ele me pega. Ai. Uou. Ai, ai, ai. Ele está vindo. Droga. Falhei meu adrenalin dodger. O que? Não. Isso não é possível. Eu estou morrendo para a Pantera. Eu estou irreconhecível hoje. Eu estou morrendo para os motivos mais idiotas possíveis. Mas agora eu vou mudar de estratégia. Nada mais de pistolinhas. Hora de usar shotgun. Que é mais rápido. Ai, ai, ai. Uou. Caramba. Ai, 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 ai. Vai, vai, morre, morre. Pronto. Só falta uma agora. Agora ficou fácil, né? O que? Eu não já tinha matado três? Beleza. Nossa. Essa luta aqui foi tensa. Eu não esperava ter tanta dificuldade em matar as simples Panteras. E tem uma aqui atrás também. Duas atrás. Eu vou ter que ativar essa alavanca aqui. Porque senão eu não vou conseguir prosseguir nessa fase. Ai. Uuuh. Não. 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 Venha, venha, venha. Venha. Infelizmente eu sou realmente obrigado a destravar essa jaula aqui onde tinha essas duas Panteras. Pelo seguinte motivo. É porque... Essa porta aqui vai servir de plataforma pra eu subir. Que é o seguinte. Vamos tentar aqui subir. Vamos achar uma plataforma aqui, ó. Essa porta bem aqui vai servir de plataforma pra mim. E agora? Pra onde é que eu vou? Ah, sim. Eu tenho que ativar aquele botãozinho bem ali em cima. E agora? Pra onde é que eu... Ah, bem aqui sobe. Ou será que não? Ah, sobe bem por aqui. Olha. Como eu falei anteriormente pra vocês. Eu vou usar essa porta bem aqui como plataforma. Pra chegar até aqui. Então, é... Destravar... Melhor, destrancar aquelas Panteras era algo... Inevitável. No final das contas. Caramba, esse episódio aqui vai ficar para a história com o episódio onde o Swords Lange... Humilhou-se jogando Tomb Raider. Antes de vocês prosseguirem, usem aquela... Ganchinho bem ali. Que vai ter munições pra vocês pegarem. Munição e... Outro medkit grande. Será que eu posso pegar de novo esse gancho? Ah, subindo por aqui é melhor. Ah, eu fiz besteira. Devia ter subido um pouquinho antes de ir pro lado da cordinha, né? Mas nada tem, mas... Vamos fazer o caminho de novo. E agora se nós podemos seguir em frente. Prontinho. Vamos seguindo. Sem perder tempo. Mais Panteras? Essas Panteras não querem me deixar em paz? Eu fiz alguma coisa pra elas. Ah, você vai ver se é uma desgraçeta. Essa fase tem Panteras infinitas. A minha espera, pelo visto. Onde é que eu estou? Eu vim dali, né? Meu objetivo é ir para ali. Só que pra chegar ali, eu tenho que vir por aqui primeiro. Porque vai ter um certo puzzle que eu vou ter que enfrentar. Ou que eu vou ter que resolver. Pra que... Apareça uma plataforma pra servir de apoio. Pra chegar naquela entradinha ali que vocês viram. Ah, vamos indo. Uh! Nossa, 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 nossa. Múmia. Múmia, múmia, múmia. Uéu. E agora o que eu tenho que fazer? Nessa área aqui eu acho que tem outro artefato pra eu pegar. Se eu não me engano. Primeiramente, vocês vão subindo por aqui. Venham por aqui. Bem ali em cima vai ter um gancho. Vocês vão pra cá. Passem isso aqui rapidamente porque isso aqui vai desmoronar, ó. É. Vocês vão... O quê? Eu falei. Eu não me posicionei corretamente. Deixa eu ver aqui mais ou menos onde é que eu tenho que ir. É, mais ou menos na metade dessa plataforma. Venho pra cá. Desce aqui. Vai pra cá. Ó, lá está o artefato, como vocês podem ver. Não é muito difícil esse terceiro artefato. O mais que pode ser... O mais fácil do jogador deixar passar a batida é aquele segundo. Porque se a pessoa não estivesse atenta, ela ia descer pra andar de baixo e ia perder o segundo artefato, né? É pra cá. Aí tem um gancho ali pra eu usar de apoio. Pronto. Eu já tenho três artefatos. Como vocês podem ver, são três artefatos nessa fase. Mas ainda vai ter uma relíquia, que vai ser a última coisa que eu vou pegar aqui nessa fase. Agora como é que eu desço? Como é que eu desço? Será que eu posso me jogar aqui, normalmente? Posso. Não estou adequadamente, mas posso. E agora vocês devem seguir por aqui. Nota que naquela parede tinha tipo uma barra onde eu podia me segurar. Só que se eu tentasse me segurar naquela barra, não ia acontecer nada. Primeiro eu tenho que ativar essa alavanca bem aqui. Assim, vocês lembram dessa sala aí, né? Essa sala que eu já passei anteriormente, só que eu passei por essa sala pela parte de baixo dela, né? Agora eu vou ter que ir por cima. E novamente, assim que eu ativar a alavanca, essas plataformas se aproximam por um tempo limitado. Eu tenho que ser rápido pra atravessar tudo isso daí. Antes que elas voltem à sua posição original. Primeiramente vocês vão pra cá. Depois vão pra lá. Depois pra cá. Depois pra cá. Depois pra cá. Pra cá. Ah não, fio besteira? É pra cá mesmo, tem que vir direto pra essa plataforma grande aqui. Vocês pegam o magic kit. Quantos magic kits eu tenho? Dezenove. E agora vocês ativam a instalava... Ó, lembra dessa sala bem aqui que eu estava anteriormente? Onde eu peguei o artefato? Então eu cheguei numa área um pouco restrita, que está protegida por uma grade. Aí vocês ativam essa alavanca aqui. E as duas travas que estavam segurando aquela porta, elas se destravam. Elas se retraem. E aquelas plataformas da sala anterior ficam... Elas se aproximam de... Em caráter permanente. Então eu posso voltar... Sem medo de ser feliz. Pulem pra cá. Opa. Não. Morri. Caramba. Eu já ativei isso aqui, já está ativado. Então vamos tentar de novo. Vida de Deathsplay não é fácil. Acontece esses pequenos acidentes de vez em quando. E se eu fosse reiniciar essa gravação a cada erro que eu cometesse, eu não ia terminar essa gravação hoje. Isso com certeza. Então a gente tem que relevar. Se a gente faz um erro em outro de vez em quando, eu posso relevar e continuar a gravação. Mas quando eu faço um erro muito grave, muito mesmo humilhante, Geralmente eu cancelo a gravação e começo do começo. Pelo menos é assim que eu faço nos meus vídeos, né? Até agora não aconteceu nenhum erro assim escabrante que justifique eu ter que reiniciar a gravação. É a vida, né? Vocês devem vir por aqui de novo. Fazer aquele percurso que eu fiz anteriormente. Só que dessa vez, em vez de ir para essas colunas aqui, vocês devem seguir em frente. Para pegar aquela barra bem ali, ó. Assim vocês abrem uma porta no teto. É isso aí. Se vocês tentassem pegar esta barra de ferro antes de ativar aquela alavanca lá na parte restrita, vocês não ativariam esse efeito de abrir a porta do teto. Aí vocês descem por aqui. Acho que por aqui eu posso descer, né? Vamos descer pelo outro lado, que é mais seguro. Desce, 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 desce. Ó, lembra dessa sala bem aqui, né? Que eu falei que tinha uma entrada que eu não podia alcançar ainda. Como eu abri uma porta no teto, desceu um punhado de areia, eu posso subir agora por aqui. Beleza. E agora vamos resolver o puzzle final dessa fase. É aqui que eu vou pegar a relíquia. Notem que nessa sala aqui tem várias entradinhas que estão sendo bloqueadas por esses caixotes aqui. Então vocês devem empurrar o caixote para desobstruir as passagens. Tem uma passagem aqui. Tem munição que eu não posso pegar porque eu já estou no máximo. Tem outra entrada aqui. Tomem cuidado que de vez em quando vai sair uns inimigos das entradinhas. Como agora. Ai. Ai, ai, ai. Pronto. Morreu desgracento. Pronto. Tirei do caminho. Essa sala não tem nada. Mas notem que essa sala tem uma gravura. Uma gravura na parede. Essa gravura na parede é uma informação de como resolver o puzzle dessa sala. Mas aguardem que daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês como é que funciona o esquema aqui. A primeira coisa que vocês devem fazer ao chegar nessa sala é desobstruir todas essas mini salas aqui. E inspecionar as salas para ver se não tem algum item. Esse é o primeiro passo para a felicidade. Só depois que vocês fizerem isso que vocês vão efetivamente começar a resolver o puzzle. Pelo menos eu acho que é mais organizado fazer assim. Uma coisa de cada vez. Ó, aqui tem outra gravura na parede. Que é um indicativo de como resolver o puzzle. Uou! Ai, 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 ai. Morreu a desgraçada. Eu acho que essa aí é a última pantera que eu vou enfrentar nessa fase. Felizmente. Essas panteras são pé no saco de enfrentar. Porque elas são muito rápidas. Elas aparecem de repente. E mal eu tenho o tempo de reação de reagir a elas. Eu até prefiro enfrentar as múmias. Porque pelo menos as múmias são mais lentas. Eu posso matar elas de maneira mais tranquila e sem maiores estresses. Acá não tem nada, pelo visto. Temos mais uma entradinha aqui. Outra gravura na parede. E sem nenhum item para eu pegar. E aqui está a terceira entradinha. Ah, tem munição aqui. Pelo menos. Agora sim vamos resolver o puzzle. Nota o seguinte. Deixa eu ver aqui como é que eu posso explicar para vocês como é que funciona o esquema aqui. Nota que tem essas quatro pilastras aqui. Nessas pilastras tem um desenho fixo. Por exemplo, esses desenhos bem aqui. Esse aqui é o desenho fixo. O desenho fixo dessa pilastra. O desenho fixo dessa. O desenho fixo dessa. O desenho fixo dessa. E embaixo tem uma parte que eu posso mover. Que eu posso girar. Eu posso girar essa parte aqui. Que tem quatro desenhos diferentes. Tem essa figura egípcia segurando um objeto. Normalmente eu tenho que fazer uma combinação específica entre. Uma pilastra que tem esse desenho fixo. E esse desenho de baixo aqui. E a solução para esse puzzle. São aquelas gravuras que vocês viram em algumas salas. Como por exemplo essa bem. Não, essa aqui não. Como por exemplo essa sala bem aqui. Aqui está dizendo que a pilastra que tem a faquinha. Eu tenho que colocar o homem segurando o jarro. Então essa é a primeira informação. Cadê a... Essa aqui é a pilastra da faquinha. E eu tenho que colocar o homem do jarro. Olha, ele já está posicionado. Eu tenho que colocar o homem do jarro apontado para a porta. Isso que eu tenho que fazer. Então essa pilastra aqui já está posicionada corretamente. Então vamos para a segunda. A segunda pilastra. A pilastra que tem aquele desenho estranho ali. De três bolas e dois pés. Eu tenho que colocar o bule. Então vamos ver aqui. Cadê a pilastra dos... A pilastra é aquela ali. Eu tenho que pegar o bule. Ele já está posicionado. Coincidentemente quando eu fiz aquele teste aqui nessa pilastra. Eu posicionei da maneira correta. Foi coincidência, tá galera? Não foi nada intencional. Aí vamos para a próxima gravura. A pilastra que tem aquela faca torta. Eu tenho que colocar as duas xícaras. Então onde está a pilastra da faca torta? É, está aqui. Aí eu tenho que girar até colocar as duas xícaras. Olha, está aqui as duas xícaras. Então vamos girá-lo. Até que essa gravura das duas xícaras fique de frente para a porta. Pronto. E agora vamos para a quarta e última informação. Acho que é aqui, né? Ó. A pilastra onde tem o flamingo tem que colocar o homem segurando a cerveja. Pelo menos eu acho que isso é uma cerveja, né? Parece um copo com aquela espuma de cerveja em cima, né? Cada um vai ter só a interpretação do que significam essas gravuras, né? Mas... Ó, essa aqui é a pilastra do flamingo. Eu tenho que colocar a cerveja. Aqui, ó. Pega esse troço aqui e gira. A cerveja vai ficar de frente para a porta. Pronto. Isso fará com que a porta se abra. Ei. Só que isso não é tudo. Não se esqueçam. Está faltando eu pegar a relíquia. Para eu pegar a relíquia é o seguinte. Peguem essa caixinha bem aqui e empurram ela. Nossa, que medo. O negócio ali desceu. Ó, empurra esse bloco bem para cá. E... Vamos por aqui. Por essas plataformazinhas aqui. Na verdade, isso aqui é bem óbvio. Se a pessoa for atenta e inspecionar a sala antes de prosseguir no puzzle, ela certamente vai perceber que tinha isso daqui, né? Nesse jogo aqui, depois que a gente pega a manha do jogo e percebe que esse jogo a gente tem que ser atento e inspecionar todas as salas de maneira permanorizada, com o tempo vai ser meio difícil a gente perder os artefatos. É só uma questão de ser atento. Como eu fui agora, né? Ó, lá está a nossa relíquia. Nossa relíquia do milênio. Aqui parece que é um gato mumificado. Você achou o gato mumificado. Beleza. Peguei mais uma... Quer dizer, mais uma relíquia. Agora vamos descer aqui. Pronto. Passamos da fase. E... Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi mais uma fase que eu tive que dividir em duas partes, porque senão ia ficar um episódio cinquenta uma hora. Que eu não acho que é uma coisa muito interessante para vocês. Então é isso aí. Eu destravei alguns... Alguns itens extras. Por exemplo, toda vez que a gente... Toda vez que a gente pega todas as relíquias e todos os artefatos das fases, a gente destrava alguns... Alguns bônus. No caso, eu destravei roupas novas para a Lara. E uma relíquia para a gente ver lá no menu específico. Mas basicamente é isso, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Aqui quem falou foi o Suor de Lanj. E até a próxima.